Fica jogando direto em Twitter não, pô, pelo amor de Deus Me esperei na Alcione pra fazer essa daqui pra eu É, boas vezes Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Que eu sou bipolar, uso prata e ouro, Lacoste, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie, com a boca da porca, vestido da Armani, bolsa Vitor Quantas danada que te copiaram, mas nenhuma delas chegou aos seus pés Só não reclama muito do que eu faço, mesmo você sendo a camisa 10 Tenho mais dinheiro do que tu imagina, poder e respeito em uma lenda viva Meu rap está ali, é tenso demais, mas deixa que isso eu falo outro dia Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Faz uma loucura por mim, assiste um jogo do meu time, mesmo sem ser torcer pura Divulga nosso lance em tudo, tá tua porrada, minha inicial na sua pele Faz uma loucura por mim, todos mano que te dá ideia, para de seguir Foda-se, gosto de ser o único, desculpa, é meu jeito, mas foi você que quis fazer Tem que entender, tem que admitir, que nenhum desses caras fez como eu fiz É só me dizer alguém, que tá sempre a seu dispor, por um segundo de amor Garota, me diz alguém, que você já pediu favor E até bem aqui por um lado, eu já te trouro Faz uma loucura por mim, promete pra mim que não quer mais ninguém Será que ela diz a verdade? Será que eu te juro que preta igual ela não tem? Ela é pelada e eu não vejo defeito, responde essa pergunta por seu preto Será que você faz uma loucura por mim? Será? Tipo trocar tiro com a polícia, nossos nomes todas a notícia Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer, tu tem que ir até o fim Tem que me vingar e botar bala pra comer Descarregar o pentão de cem, mesmo chorando por mim Isso sim que é uma loucura de amor E se os cana me prender, vou aguardar tu vir Vim me visitar, se eu ligar tem que atender Quero ver se ela mantém o que prometeu pra mim Isso sim que é uma loucura de amor Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego Eu sou bipolar, uso prata e ouro, Laquathe, Versace, Armani e Hugo Ela com a bunda da Kylie, com a boca da Pocah, vestido da Armani, bolsa Vitoru Tchau, tchau